Aconteceu no sábado dia 14, nas dependências da Serna de Marreis, em Júlio de Castilhos, a Coimba de Exu, um encontro que reuniu religiosos de diversas cidades do Rio Grande do Sul. Segundo o pai René de Xangô, trata-se de uma confraternização beneficente, realizada em Júlio de Castilhos há 30 anos. Em 2012, na 31ª edição, o evento foi aberto para a comunidade conhecer, divulgar, debater e tirar suas próprias conclusões a respeito da religião e dos rituais. E a respeito deste encontro, o pai René de Xangô falou para a comunidade. Estamos abrindo espaço para que a comunidade castilhense conheça, divulga, debata e tire suas próprias conclusões a respeito de nossa religião e de nossos rituais. O conhecimento de causa é fundamental para que se discuta sobre qualquer assunto. Estamos abertos a qualquer pessoa interessada na área da pesquisa, para que possamos elucidar quaisquer dúvidas no sentido de esclarecermos nossa religião. Nossa religião aceita todas as diferenças. Não discriminamos ninguém. Todos são bem-vindos. Aumbando é para todos, embora nem todos sejam para aumbando. Devemos amar ao próximo e respeitá-lo em seus valores. Qual é a melhor religião? Aquela que consegue transformar o ser humano em algo melhor. Aconteceu no sábado, dia 14, nas dependências da Serna de Maris.